Há discos que soam a outono, não lhes vemos as folhas castanhas, as árvores sem flor nem fruto, o céu a mudar de um azul vivo para um cinzento carregado. Mas há qualquer coisa que nos diz que é assim que soaria o outono, se tivesse uma banda sonora oficial, a semana foi difícil. E se noutras épocas grande parte das pessoas celebra os últimos sinais de verão fora de tempo, a última ida à praia quando o calendário já pediria casacos, Hoje Portugal anseia pela chuva que apaga os incêndios, pela calma ante o caos. Courtney Barnett e Kurt Wille não sabem, mas Lota C e Alice é o aconchego de que precisamos, a lembrança de que chegou o outono, o fim de um ciclo antes do início de outro que só queremos que seja melhor. When all along on my own by my own song and there in tia single nother soar al di wanna dig into my guitar band, a blues riff, that young's over everything, Lota C e Alice saiu numa sexta-feira 13 de outubro e é o resultado de uma amizade intercontinental. Para usar palavras da canção continental Breakfast conhecemos Kurt Wille primeiro, nos Warren Drags e, a partir de 2011 com as atenções que Smokey Ring for My Hallow conseguiu, Depois de outros três discos a solo discretos, houve quem lhe visse traços de Low Heed, de Tom Petty, quem o apelidasse de Dylan de Philadelphia e Courtney Barnett entrou com tudo em In Sun Times e se tem de Fink, Indy Sun Times e Justice, Disco de estreia de 2015 que mostrava uma australiana e slacker, assumidamente preguiçosa, nos antípodos passe e a redundância da imagem feliz e surfista que tantas vezes se cola a Austrália a 15 mil quilômetros separam Philadelphia de Melbourne e, às sextas-feiras 13 de muita sorte, ambos eram fãs um do outro, mas fã curte quem avançou para Courtney. Até agora, a combinação destes dois nomes era sinônimo de um dos pares mais icônicos do rock. Coben e Love, um par de criatividade, mas também de caos, com Lota C e Alice Curte e Courtney passa a significar também serenidade, mesmo perante problemas, um encontro feliz de dois os músicos mais interessantes da cena índia atual cujo conhecimento mútuo e o nascimento da amizade podemos testemunhar ao longo de nove faixas cantadas como se fossem conversas entre os dois, e as quais temos o privilégio de assistir, Over Everything é um triplo início, abre os 45 minutos do disco, foi o primeiro single e é também a primeira canção que Courtney escreveu, já com Courtney na cabeça, sem saber ainda se um dia ela lhe emprestaria a voz. A miúda de 29 anos e olhos verdes aceitou o pedido do cabeludo de 37, que aproveitou duas idas à Austrália em digressão com um intervalo de 15 meses para as gravações. Foram só oito dias em estúdio mas muito trabalho criativo e partilha de ideias pelo meio. A canção que abre Lota C e Alice tem o ambiente de Nua Elsbate e o cantada por Ellen Page e Michael Cera na cena final do filme Juno, simples, calma, bonita, como que uma porta de entrada para o processo criativo dos dois. Lota C e Alice saiu a 13 de outubro, editado pela Matador, o mesmo se passa em Let It Go, cujos acordes Barnett já tinha há séculos, como confessou ao Chicago Tribune, mas que só conseguiu transformar em canção quando o Vili entrou em cena. O início da letra, o watch tímido e o usually walk-up e a que horas a que costumas acordar é a pergunta que ela aqui em Sun Times e se entende. Fim que, em Sun Times e JustiCity já tinha mostrado a arte de escrever sobre o dia-a-dia e as dúvidas de uma rapariga nos seus 20S colocou a Kurt Vili para saber a que horas é que deveria marcar o estúdio. No vídeo de Continental Breakfast, o par abre também aos olhos a intimidade das suas duas vidas, com rotinas tão longuquas, mas que a empatia e a admiração de um pelo outro juntou. Vemos Vili em Melbourne, a descobrir os objetos pessoais da australiana, incluindo fotografias de infância, e a conviver com Barnett e a namorada, Jean-Claude, e em troca, Vili abre-lhe as portas de casa. Em Filadélfia, onde mora com a mulher e os filhos, menos de cinco minutos que documentam o nascer de uma amizade, lá como K, Kurt e Courtney tinham planeado gravar um EP, até porque cada um precisava de trabalhar nos respectivos futuros álbuns, mas a colaboração terá resultado tão bem que os dois decidiram partir para uma longa duração, ainda bem que o fizeram. Lota-se e Alice chega na hora certa com uma coleção de canções que acalma, mesmo quando os temas tratam pequenas dúvidas existenciais. É um disco humano sobre a amizade, o trabalho, as rotinas, uma coleção de pequenas histórias apoiadas em instrumentais onde a guitarra elétrica é o principal ingrediente, um together. A faixa final parece pertencer ao universo de Neil Young quando é, na verdade, uma versão de Belly. De 1993, Pippenton é a versão de Barnett do original Pippenton Boy, de Smoke Ring For My Halo. Blue Cheese é mais country e, provavelmente, a menos bem conseguida do disco. On Script tem mais mundo dela do que dele. Sem ser de um nem de outro, de tudo isto, lado pessoal e profissional, resultou um disco onde o equilíbrio levou ambos até um novo patamar. De desafio mútuo, ganharam todos, eles e nós. Em breve, os dois embarcam numa digressão pela América e não surpreenderia que a Austrália seja incluída no roteiro. A ver se ganhamos uma data também. A ver se ganhamos uma data também.